Olá, eu sou o Dr. Icaro Alves Alcântara, homeopata, também trabalhando em qualidade de vida e orto-molecular. Meu site é www.icaro.med.br. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre uma das perguntas que eu mais respondo no site, que é como emagrecer com saúde. Emagrecer é muito fácil, ou seja, emagrecer seria você perder peso, mas necessariamente você está perdendo peso de gordura ou perdendo peso de proteína, de água, com certeza esse não é interessante. Então emagrecer com saúde é o processo de emagrecimento que permite você perder gordura corporal. Como emagrecer com saúde? Primeiro, quem deseja emagrecer precisa fazer a sua parte. Fazer a sua parte pressupõe ter hábitos saudáveis de vida, além de seguir o tratamento orientado. Que hábitos saudáveis de vida? Basicamente falando, procurar tomar água de hora em hora, comer de 3 em 3 horas, exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana por 40 minutos, fibras pelo menos 2 vezes por dia, procurar dormir direito e alguns outros hábitos. Esses são os mais importantes. Em segundo lugar, ter uma orientação adequada. A orientação nutricional é importante, mas acima de tudo a orientação médica, comprometida com o paciente, atenta. E também fazer exames para poder diagnosticar se existe algum distúrbio, alguma condição de saúde que possa estar causando o sobrepeso ou mesmo a obesidade. Esses são os 3 passos básicos que qualquer pessoa que queira emagrecer com saúde, precisa observar, precisa seguir. Mais detalhes sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento,